A Secretaria da Saúde do Estado lança comitês, sala de monitoramento e um aplicativo de celular para combater o mosquito Aedes aegypti. A sala de monitoramento é uma determinação do Ministério da Saúde e foi montada em parceria com a URGS e o Hospital Moinhos de Vento. Na inauguração da sala de monitoramento, o Secretário de Saúde do Estado apresentou os dados das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Em 2014, a taxa de infestação pela dengue era de 1,3 casos para cada 100 mil habitantes. Em 2015, o número saltou para 14,9 casos para cada 100 mil habitantes. Ainda é a menor taxa do Brasil, mas a situação vem se agravando. A região que mais preocupa é a noroeste do estado. Os quatro casos de febre chikungunya no Rio Grande do Sul são todos importados. Ainda não há circulação do zika vírus, mas já houve um caso de microcefalia. A gestante contraiu a virose em uma viagem ao Nordeste. O secretário de Saúde alertou para a possibilidade da chegada do vírus ao estado. Nós podemos retardar a chegada do zika no estado. Nós não temos, achamos que é impossível que não aconteça. No momento que ele chegar em São Paulo, Rio de Janeiro, começar a descer para a região sul, ele vai chegar no Rio Grande do Sul. A sala de monitoramento vai apresentar dados semanais enviados por todos os municípios gaúchos. No lançamento, também foram assinados convênios com o Sindicato Médico, que vai fazer campanhas de esclarecimento à população. Com as prefeituras, que vão ceder agentes de saúde. E com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que lançou um aplicativo que pode ser usado por qualquer cidadão para o controle das doenças. Além de monitorar a sua própria casa, ele pode monitorar o arredor da sua casa. Ele pode denunciar focos fora do seu domicílio. Uma casa abandonada que tem ao lado, uma piscina em que as pessoas viajaram e deixaram sem tratamento, um local que tem caixas d'águas abertas. O aplicativo está disponível para qualquer tipo de smartphone, inclusive os modelos mais simples. Até o final do mês, os técnicos da URGS vão apresentar outro aplicativo que será usado pelos agentes de saúde. A Procuradoria Geral de Porto Alegre pretende viabilizar a liberação de imóveis fechados que não puderam ser vistoriados pelas equipes de combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da dengue e outras doenças. Durante o verão, ações judiciais coletivas vão ser encaminhadas para que os agentes entrem nos locais verificando se existem focos. O argumento é de que o direito à propriedade não pode estar acima da saúde pública. A decisão foi tomada pelo Grupo de Trabalho Intersecretarias da Prefeitura. Um dos motivos foi o aumento expressivo do número dos insetos nas armadilhas de controle nos bairros Bom Jesus e Jardim Carvalho, região leste da capital.